Fala, Brasolio! Olha, acho que até me faltam palavras pra aquilo que eu vou dizer e nem eu mesmo vou acreditar. Estamos na casa do Romário pra entrevistar o Romário. Palmas pro Romário! Obrigado, obrigado, obrigado. Ídolo. Posso te chamar de ídolo durante a entrevista inteira? Fica à vontade. Você pode tudo. Que isso? Pô, chegamos! Vou começar a soltar um Claudinho bochecha aqui. Deve ter umas luzes escondidas aqui que eu tô ligado. Deve ter um negócio aqui. Aqui tem um negocinho. Deve subir um palquinho aqui de algum lugar. Exatamente aqui. Aí, tá vendo? Eu sinto o cheiro de longe. Ídolo, como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, na paz. Boa, deixa eu apresentar meus amiguinhos, biraça da galera e o Caracudo estão aqui. Eu gosto de ver essa cara de bobo de vocês dois. É óbvio, mano. Que isso? Hoje realmente a gente perdeu a linha, cara. Ah, pô. Eu tô na casa do Romário, cara. Tá ligado? Eu tô na casa do Romário. Eu tô na casa do Romário, normal. Porque eu falei, nem eu acredito nisso mesmo que eu tô falando. Então, ídolo, pra começar a nossa entrevista, eu acho que nunca... Recentemente as pessoas não têm começado a entrevista com você assim. Todo mundo deve começar a falar do passado. Não, eu quero saber do seu momento atual no futebol. Porque você continua metendo gol pra cacete. Continua deitando no... A categoria chama veterano? Veterano. É master. Olha lá, tá vendo? Eu falei dos gols. Ele até levantou. Já armou aqui, olha lá. A gente tem um futebol aqui na minha casa toda segunda-feira. Mas eu jogo um Master 50, que é onde eu nasci ali na Vila da Penha. Penha Circular, um bairro lá pra Zona Norte. E a gente tem um time chamado Família Cajá. E lá eu empurro com tudo. Você amassa os caras lá. Amasso doído. Não, tem uns... Não sei se você vê lá, tanta gente comentando. Teve um gol que você fez esses dias de cobertura que eu falei, mano, não é possível. Que até hoje você ainda mete esses gols ainda baixinho. Aí eu queria te perguntar, assim, a primeira coisa... Porque eu, obviamente, não chego nem perto de fazer gol, mas eu sou aquele cara que tem o tesão de fazer gol. Eu amo fazer gol. Você acha que essa parada de quem faz gol é muito treino ou você nasceu pra fazer gol? Cara, eu acredito que isso seja dom. Agora... Assim, há uma... Uma... Uma conversa, né? Um papo, uma história de que eu nunca gostei de treinar. A parada não era bem assim. O que acontece? Eu treinava da forma que eu entendia que eu tinha que treinar. Ou seja, porra, eu estou lá pra fazer gol. Eu não estou lá pra ficar defendendo, eu não estou lá pra ficar cruzando, eu não estou lá pra ficar armando. Estou lá pra fazer gol. Então, meu pensamento qual era? Já que é a minha obrigação, eu sou pago pra isso, pra fazer o gol... Tá lá na sua carteira. Eu tenho que fazer gol, porra. Então, o que eu fazia? 70% dos meus treinamentos, ao longo da minha vida, desde 20 anos... Vamos falar só da parte profissional. 19, 20 anos até, 41, cara, eu treinava finalização. Então é o seguinte, tu tem o dom, você, quando nasce com isso, a partir do momento que você se aprimora através do treinamento, a tendência é tu fazer muito mais. E... Acredito, eu posso te afirmar que eu fiz essa porrada de gol aí, oficialmente, inclusive mil e dois gols. Esses motivos aí foram por esses, porque assim, eu sempre treinei e sempre fiquei... Me preparei muito pra fazer o gol. Tipo assim, eu era tipo um cara que, pra mim, aquela oportunidade era a única. Podia estar fazendo... Já fiz 10. Falei, meu irmão, é a única. Vou lá e faço o décimo primeiro. O meu objetivo era esse. E essa... Acho que a gente pode falar, tipo, essa marra assim, de chegar e falar, não, vou treinar pra fazer gol. O treinador... Quando é que começou isso? Desde que você era pequeno, você já tinha essa personalidade forte? Cara, na verdade, isso é. Eu sempre tive personalidade. É claro que o começo não era exatamente assim, mas os meus treinadores também entendiam isso. Entendeu? Só que assim, enquanto tu é mais novo, eles querem que tu faça tudo, como todos eles, e mais um pouquinho que é esse tipo de treinamento. E aconteceu. Mas assim, depois dos 27, 28, as coisas começaram a mudar um pouco. Assim, eu me dediquei mais a esse tipo de treinamento. é claro que, porra, eu nunca treinei. Se eu nunca tivesse treinado, eu não jogaria em alto nível até 41 anos. E é claro que também assim, a minha geração, fisicamente falando, é uma geração muito diferente da de hoje. Hoje, o físico é muito importante, é mais importante do que qualquer coisa na minha concepção. Na minha época, o físico era importante, não era o mais importante. Hoje, pra você ser um jogador profissional e jogar realmente em alto nível, você tem que estar fisicamente muito bem preparado. E, Romano, você sabe qual era o time que você mais gostava de fazer gol? Tinha algum assim que você falava? Ih, hoje é contra! Hoje tem dia! Eu adorava fazer gol no Botafogo. Eu não sabia! Botafogo, rapaz, eu gostava. Porque assim, a gente tinha uma rivalidade muito grande. Eu contra ou com a torcida do Botafogo, os caras me esculachavam muito. Então, quando eu fazia gol, cara, porra, eu gozava, na moral. Era muito bom, era muito bom. E você sabe que é o time que você mais fez gol em cima. Por acaso, é, né? Mas é por isso que você não foi jogar lá então. Como é que eu vou passar um ano sem fazer gol no Botafogo? Fred, vou te falar, foi ontem, a gente tava numa conversa aqui com meus amigos, aí eles perguntaram, cara, na moral, qual seria o time que tu poderia ter jogado e não jogou? Eu falei, Botafogo. Eu realmente, porra, já joguei no Flamengo, joguei no Vasco, joguei no Fluminense, joguei no América, que é meu time do coração. Sim. Pra completar, tinha que ter jogado no Botafogo. Tive duas oportunidades, mas, infelizmente, eu não joguei. Mas eu tenho esse carinho muito grande de Botafogo, até porque, como você falou, o time que eu fiz mais gol, tem que ter um carinho especial, né? Não pode passar batido. Eu acho que você pensava assim, pô, como é que eu vou ficar um aninho sem fazer um gol no Botafogo, né? Ia ser, tipo, a maior atilha do treino no Botafogo. Vai contra o titular, e vai, pô, é eles que eu quero. Verdade, verdade. E ídolo, a gente pegou alguns dados aqui, porque tem alguns que são meio absurdos, né, Biro? A gente tava ontem trocando ideia. Porque assim, tem o Botafogo, você fez 28 gols em 31 jogos. Corinthians, Palmeiras, no Flamengo, você fez bastante gol também, né? Fez 16 gols em 19 jogos. Só que aí começa a rolar uns absurdos, assim. Tipo, com o Grêmio, você jogou 13 vezes, você fez 14 gols. Aí, contra o Madureira, você jogou 11 vezes, você fez 20 gols. Esses dados nem eu tinha. Aí, ó, aí você pega o Olaria, você jogou 13 vezes contra o Olaria, você fez 24 gols. E detalhe, só pra tu saber, o Olaria foi o time que eu comecei. Aham. Então, tinha um carinho também pelo Olaria. Só pra vocês saberem. Então, assim, os times que tiveram o carinho do Romário, é um perigo, é um péssimo negócio. Não, e tem, ó, entre Riense, isso aqui pra mim, o número ele é menor, mas ele me assusta, porque são 3 jogos e 9 gols. Ou seja, tipo, você mete um hat-trick todas as vezes que você jogou com os caras. Tipo, o Atlético de Madrid, ó lá, pra geração que é mais nova, de, eu gosto, esse sorrisinho, ele me cativa do jeito. quando ele, esse sorrisinho, ele me pega aqui no coração do jeito incrível. Porque, contra o Atlético de Madrid, seus modinhos aí, que só pagam a palma pro time europeu, o Romário tem 3 jogos e 8 gols contra o Atlético de Madrid. Fora o Manchester, que tem 4 gols em 3 jogos, enfim. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Palmas, né? Palmas. Que isso. Obrigado, obrigado. Doutor Fredão, queria fazer uma pergunta pro Romário, que ele falou, pô, de todos esses times aí, qual que faltou? O Botafogo. Você nunca pensou em jogar em outro time no Brasil sem ser do Rio de Janeiro? Bem assim, eu tive a oportunidade de tupir, quando eu praticamente já tinha parado, o Tupi me fez um convite pra eu jogar, se não me engano, dois ou três jogos que faltavam no Campeonato do Sul Mineiro. Só que a FIFA, naquela época, eu não sei se ainda tem, tinha uma lei que você não podia jogar dois ou três jogos em dois ou três equipes no mesmo ano. Então, eu já tinha jogado em dois ou três, só que isso passou meio que desapercebido por todos. Eu cheguei, tipo, fiquei treinando lá quatro, cinco dias, e no sábado, que foi o dia que antecedeu o jogo, num treino lá de... que a gente falava rachão, recreativo, enfim. Aí chegou essa notícia que eu não poderia jogar oficialmente pelo Tupi. E acabei não jogando. E uma outra situação... Tiveram três oportunidades, três times fora do Rio de Janeiro que eu quase joguei, por acaso, em São Paulo. São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Eu cheguei a receber o convite pra esses três times, e, infelizmente, de coração. Acabei... Assim, não lembro exatamente agora o motivo, mas acabei não indo. Na verdade, eu lembro. Assim, o São Paulo... São Paulo foi porque... Quando eu comecei a conversa com São Paulo, foi depois das Olimpíadas de 88, quando eu fui pro PSV. PSG, não é PSG, PSV na Holanda. Eu já estava conversando com São Paulo e apareceu o PSV. Aí, naquela época, eu fui o cara mais vendido da história do futebol sul-americano. Foi bom pro Vasco, foi bom pra mim. E uma outra oportunidade foi no Corinthians. Estou falando da que eu lembro. Do Corinthians foi em 2005, que o André Sanches estava lá, tinha o Kia. O treinador era o Antônio Lopes, Ademar Braga. Então, como a gente já tinha trabalhado aqui, eles tentaram me levar lá. Eu só não lembro exatamente o que aconteceu. E o Palmeiras também eu tive um convite. Esse eu realmente não lembro 100% por que não foi. Mas, assim, as portas ainda estão abertas, tá? Eu, como palmeirense, posso falar que as portas ainda estão abertas porque a gente está faltando um centroavantinho. E peraí, Fredão, assim, você vive chamando todo mundo de peixe, o meu Santos também está precisando de atacante fazer gol. Infelizmente, o Santos não estava nessa lista. Infelizmente mesmo. Ídola, essa parada de ter jogado muito no Rio, tem muito a ver com a sua identificação na cidade? Tipo, para você, o Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo? Tem, tem. Inclusive, eu cheguei a... Quando eu saí para jogar no PSV, na Holanda, em 88, a princípio, a minha ideia era finalizar a minha carreira lá fora. Eu cheguei a jogar cinco temporadas no PSV, depois fui para o Barcelona, tinha feito um contrato de três anos com o Barcelona, aí joguei em 93, 94, e aí fui campeão do mundo em 94, aí joguei mais esse finalzinho de 94 em... no Barcelona. Só que quando a gente foi campeão do mundo depois da Copa, eu vim para o Rio. Cara, o que aconteceu foi uma coisa assim que, porra, não tem nem como te contar. Foi uma coisa assim... O maior momento da minha vida, em todos os sentidos, eu me senti muito acolhido pela galera do Rio de Janeiro. E aí acabei, quando voltei, um pouquinho atrasado, quando voltei lá para Barcelona, um mês e meio atrasado, e aí comecei uma conversa com, na época, o presidente do Flamengo era o Kleber Leite, e decidi voltar para o Rio e ficar no Rio. E aí depois vim para o Rio em 95, aí recebi uma proposta financeiramente falando foda do Valência, falei, pô, vou ter que ir. Ainda estava dando para o gasto, né? Fui. Aí fiquei lá três meses, apareceu um treinador lá que mandou eu marcar. Falei, pô, marcar o caralho, vai tomar no cu. Aí voltei para o Flamengo, aí fiquei no Flamengo. Só que eu tinha um contrato lá de três anos. Então, como o treinador ficou, eu vim. Quando eu voltei em 97, acabou o treinador saindo. Aí cumpriu o resto do contrato. Aí era o Valdano, depois ele acabou saindo, aí apareceu um outro lá que começou a me pedir coisas que eu não poderia fazer e tal. Falou para eu não parar de ir para a noite. Falei, pô, como é que eu não vou para a noite? Será de sacanagem? A noite me sustenta, pô. E aí acabei voltando. Então é o seguinte, aí depois joguei três meses em Miami, três meses no Adelaide e dois meses e quase três também no Qatar. Mas aí foi mais para correr atrás para fazer o mil gols. Mas assim, o Rio de Janeiro sempre teve essa coisa especial, deu essa acolhida, esse respeito, esse carinho que esse povo tem comigo aqui. É foda. Não tem como. Você era o dono do Brasil voltando da Copa. Tipo isso, né? Então você mandava mais que o presidente. Posso beber uma água aqui? Vou ficar à vontade. Vou beber o que você quiser. Sinta-se em casa. Obrigado, obrigado. E você vai contando as coisas, vai passando tanta coisa na cabeça aqui, mas aí eu vou ter que abrir meu coração que você citou um negócio que me pega muito no futebol, que é a noite. Te pega muito? Acharam que eu ia falar Europa, né? Porque assim, pô, você é um cara que além de ser bom de noite, você viveu noite em vários lugares. Tem alguma noite específica assim, tipo de algum outro país que você fala, cara, essa foi embaçada lá, era o melhor? Eu estive em Barcelona. Barcelona é bom, né? Foda. Era muito bom. Para te falar a verdade, naquela época, era para mim até melhor do que no Rio de Janeiro. Era muito bom. E em Barcelona? Caraca. A noite lá era irada. Mas eu também já estive em lugares de noite, em Miami, morei em Miami, joguei lá. Eu sempre fui um cara que gostei da noite. e gostei e não gosto da noite. Claro que hoje, até pelas minhas obrigações, são diferentes de lá atrás. Hoje estou com 56 anos. Até porque ir para a noite como eu ia, eu conseguia aguentar bem e dormir. Dormia pouco, mas garotão, novão, cheio de disposição. Consegui acordar bem, passar o outro dia bem. Só que o tempo vai passando, a gente vai começando a dar um pouco mais de prioridade a outras coisas. Mas a noite sempre foi uma coisa que me fascinou muito. Não, posso eu chegar com 56 e falar, não, agora eu estou começando a parar. Cara, eu vou ter um orgulho de mim. Vamos guardar esse vídeo aqui. Interrompemos esse papo maravilhoso com o Peixe para falar sabe do quê? Mercado Bitcoin, amo. Quando eu dou essa viradinha, já aparece a tela aqui, porque você quer entrar nesse mundo da web de 3.0. Olha, moleque. Renda fixa digital, NFT, criptoativo, Funtokens, moleque. É no mercado Bitcoin. Fechou? E você pode começar a investir a partir de um real. Olha isso, mano. Então, você pode começar lá e falar, pô, vou colocar um realzinho. Pô, deu certo. Rendeu? Colocar mais um pouco. Tem vários tipos de ativos lá para você. Então, vai na do Fredão e bora colar no mercado Bitcoin. Você pode escanear o que é a coisa que está aparecendo aqui na tela ou você clica no link que está aqui na descrição. Beleza? E como que era isso? Porque assim, é algo que, pô, era uma discussão lá na sua época e hoje em dia ainda é um baita de um tabu, assim, quando você vê um jogador na noite e tal. E aquela coisa que a gente sempre traz aqui no nosso Fala Brasório, que assim, tipo, cara, o jogador profissional de futebol é uma profissão como qualquer outra profissão, entendeu? A diferença é que você é cobrado. Eu vou te dizer o que eu acho disso. É o seguinte. O jogador de futebol precisa do corpo, né? Da mente e do corpo. E hoje, como eu comecei a falar, a parte física é mais importante do que qualquer coisa no jogo, dentro do jogo, na minha opinião. Estou falando por mim. Na minha época, a parte física era importante, mas ela... Ah, detalhe, eu falo por mim, entendeu? Ela não era o mais importante. Tanto é que assim, não era um, pô, fisicamente eu era foda o caralho, tinha, assim, eu era veloz para caralho, tinha uma boa base, mas eu não era um cara, pô, fisicamente foda, não. Eu era fisicamente bom para fazer aquilo que eu fazia. Então, o que acontece? Voltando ao que você está dizendo, o jogador de futebol tem as obrigações dele, que é treinar, que é jogar, concentrar, viajar, cumprir lá as coisas que estão no contrato. Passou disso, ele tem a vida dele, como o advogado tem, o médico tem. Aí entra aquela coisa, o advogado e o médico, eles precisam muito mais da cabeça do que o próprio corpo. A partir do momento que um atleta de futebol, jogador de futebol, vai para a noite e tem a consciência do que no dia seguinte, ou nos dias seguintes, ele vai aguentar o tranco, cara, 100% a favor. Agora, se o cara vai para a noite e na obrigação dele, que ele ganha para isso, chega lá, ele vai peidar, é melhor ele ficar em casa. É tipo isso. Resumindo, é assim, para mim eu acho isso. E ídolo, assim, porque a minha vida inteira eu ouvi histórias sobre você. Mas uma das que mais me chamou a atenção, já que a gente está nesse assunto da noite, você não bebia. Não. Não bebia. Não bebia e nem fumava. E era fera na noite. Pica de cachorro. Muito bom. Tem alguma história que você pode contar, alguma que você lembra assim e fala, mano, essa noite eu fui embaçado mesmo? Cara, na verdade eu até tenho, mas eu não posso contar pelo momento. Eu juro que um dia eu vou te contar. Tá bom. Eu te prometo. Eu te prometo que vou te contar. E a gente estava falando dessa questão física, ídolo. E aí, pô, disputa os campeonatos de futebol, obviamente que não no mesmo nível que você, que aí é outra parada que dá terra. Você fala, o cara está lá, mano, deitando em todo mundo. Quem são as suas principais vítimas? Pode citar aí para a gente dar uma zoada nos caras. Renato Gaúcho. Renato Gaúcho. É uma coisa maravilhosa. Porra. Tem outro Gaúcho aí que você bateu esses dias. Ronaldinho. Não, mas eu adoro bater no Renato Gaúcho. Tem outro aí que eu podia falar, mas virou mó cuzão. Deixa para lá, deixa para lá. E aí a gente vai indo nesses campeonatos. Já me contaram uma história, não sei se é verdade, que tinha jogo do Flamengo no Maracanã que você chegava de chinelo com a areia na canela ali porque você estava batendo um futebol antes de um jogo no Maracanã. É verdade isso? Cara, na verdade é o seguinte. Um jogo. O que que aconteceu? Eu, a princípio, não ia jogar. Porque ia me poupar o caralho, um negócio desse assim. As porra que tem no futebol, né? E aí eu fui até no sábado, não foi nem no domingo. Eu fui pro futebol. Só que o maluco que ia jogar no meu lugar, na hora do almoço, passou mal. E aí os caras, porra, cara, o cara passou mal. Falei, porra, eu estou bem. Então vem. Só que eu estou bem, não falei que eu estou bem na praia. Eu falei, eu estou bom, porra. Se vocês não tiveram assim um gosto de poupar, eu vou. Aí cheguei lá, realmente, quando eu me vi, eu já estava com a areia do futebol e o caralho. Mas acabou sendo legal, foi 3 a 1, fiz dois gols, a gente ganhou. Foi. Foi super. Foi essa a história. O resto é conversa. Desculpa. Aproveitar aqui para dar um abraço, né? Isso é maravilhoso, velho. O cara estava jogando futebol. Ele falou, mano, vai rolar um jogo no Maraca. Você lembra quanto aqui era? Não, mas foi um time grande. Até porque a gente jogava muito... A maioria dos jogos era contra um time grande no Maraca. Ah, pô, vou jogar aqui no Maraca e tal. Quatro horas da tarde. Saiu do futebol e quatro horas da tarde meteu dois gols. Se isso não é dom, é o quê? Aí, Fred, vou te falar uma coisa assim. Porque eu te falei, hoje eu teria dificuldade de jogar e fazer os dois gols, porque, como eu te falei, a parte física é muito mais importante e o profissionalismo, hoje, é diferente de antes. Até porque, pô, hoje qualquer coisa que tu faz, até andando na tua casa, nem consegue saber. Então, assim, é foda. A blindagem dos clubes, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um quadro que eu gravo desafio com os jogadores. Tô ligado. E... Inclusive, eu vou esperar um dia desse... Pra você fazer... Quero ver qual vai ser esse desafio. Romário, amassa ele, Romário. Meu sonho é fazer um desafio da grande área com você no Maraca. Pô, peguei. Eu também. Sinto o cheiro da derrota de longe. Mas eu peguei, não tô nem aí. Vou publicar só foto, que aí não vai dar pra ver um lance. Tem um clube que a gente vai fazer, sei lá, desafio de pênalti, que é um negócio depois do treino. O cara conta quantos pênaltis o jogador vai cobrar. É tipo, é nesse nível, assim, porque realmente tem uma blindagem. Eu não sei você, porque você é um cara que eu sei que tem uma entrada, uma amizade com uma galera toda, mas tem muitos jornalistas que me encontram ou quando a gente vai fazer algum tipo de reportagem me falam que tem muita dificuldade pra chegar naquele determinado pessoa. É foda, né? É foda, né? É o pai, é o empresário, é o assessor de imprensa, é o fisioterapeuta, assim. O negócio tá bem diferente. Não vou dizer nem da minha época, porque na minha época eu já parei, tem 15 anos. Tá bem diferente de, vamos botar, 5 anos, por exemplo. Tá cada vez mais difícil você ter acesso em relação a determinados jogadores, né? E já que você falou disso, Ido, dá uma tremida toda vez que eu vou falar. É... Você sempre foi um cara muito que dava na goela mesmo. Falava, tal, que dava vontade de você falava. E naquela época não existia rede social. Então, não tô nem falando... Óbvio que eu não vou comparar a parte física, como você já citou algumas vezes, é muito diferente. Mas imagina se na época que você jogou tivesse o Instagram, que você pode fazer o story ali e descer a boca e tal. Você acha que teria sido muito diferente? Você acha que sua carreira teria sido melhor? Bem melhor. Bem melhor? Pô, bem melhor. Eu ia dormir mais em paz. Porque naquela época você só tinha aquele determinado meio de comunicação. Hoje, puta que pariu, o que eu ia falar ia ser sacanagem, ia dar porrada mesmo. Muita coisa. Todo dia eu ia fazer uma merda. E na... Pô, e na noite também eu acho que talvez seria melhor. Cara, na noite eu ia ficar mais entocado, porque senão ia babar. Pô, naquela época não tinha o direct. O direct foi uma das grandes invenções. É verdade. Eu ia voar. Mas ainda, né? Ídolo, você falou, você citou o Renato Gaúcho, que você adora dar uma palmada nele e tal. Até assim, porque eu acho que vocês têm características parecidas, né? Vocês falam, não, eu fiz gol mesmo, sou melhor que o Cristiano Ronaldo, sou melhor que isso aqui, não sei o quê. E uma curiosidade que surgiu com a gente, né, Careca? Careca que é um pouquinho mais velho, que tinha muito essa onda de tipo, pô, desavença com o Renato Gaúcho, desavença com o Edmundo. Tipo uma rivalidade, né? Isso, rivalidade, que era o rei do rio. Na verdade era assim, tipo, eu, Edmundo, Túlio, Renato Gaúcho. A princípio, assim, esses quatro... Mais uns quatro, né? É, a gente ficou aí durante uns cinco anos nessa coisa e, hoje em dia, não tem mais porra nenhuma disso, né? Então, mas era treta real mesmo? Vocês não se gostavam na época ou era um negócio mais folclórico? Não, pelo contrário, a gente sempre foi muito amigo. É mesmo? Só na hora de dar entrevista que metia o palco? Ah, aquilo ali era, tipo, era uma forma que a gente entendia, não era combinado, era uma forma que a gente entendia que a gente podia chamar a galera pro jogo. Entendeu? Vendê, né? Hoje, por exemplo, a galera chama no Instagram e tal. Ali era uma forma da gente fazer um marketing pra gente, pros nossos clubes e pro futebol em geral. Eu acho que isso foi muito saudável pra época do Campeonato Carioca, tanto é que o Campeonato Carioca já teve algumas fases, já foi o mais charmoso do Brasil, foi o mais importante. Eu acho que nessa época nossa, eu vou dizer assim, de 95 a 2000, 2003, 2004, enfim. A gente conseguiu fazer esse movimento, que eu acho que foi um movimento... Acho não. Eu classifico um movimento muito legal de colocar de novo, dar alma de novo no Campeonato Carioca e a gente conseguiu fazer isso. Mas desses quatro que você citou, quem foi o melhor? Eu, pô. Caralho! Aí tu tá de sacanagem. Aí tu me retuca essa pergunta. Aí não. Vamos mudar de assunto. Vai lá atrás. Dá no meio mesmo, Romário. Pode dar, pô. É isso aí, pô. Não, mas os três sabem, pô. Porque elas são inteligentes, eu acho. Pô, só falta os caras imaginarem alguma coisa diferente. Então, essa pergunta foi intencional, porque aqui eu coloquei... Eu vou fazer essa comparação só com o centroavante. Aí eu falo, quem jogou mais? Vou falar o nome e você responde. Certo. Ele e você fala, eu. Fechou? Então vai ser de várias épocas aí. Então vamos lá. Lewandowski. Eu. Haaland. Eu. Benzema. Eu. Ibrahimovic. Eu. Henri. Pô, claro que fui eu. Ronaldo. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo eu também. Mas esse aí eu tenho o respeito máximo. Esse é embaçado. Esse eu tiro o chapéu. Edmundo. A merda. O Túlio tá aqui, não vou nem falar. Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho também. Renato Gaúcho é meu cliente. Atual. Pedro. Em relação a mim? Pô. Pedro faz gol, inclusive... É... Já que tu tocou nesse assunto, só rapidinho. Não, fica a vontade. O Pedro foi convocado agora. Sim. Eu podia... Parabéns pro Tite. Parabéns pro Pedro. Mas eu acho que o Tite podia levar também o Gabigol. Cabem os dois na seleção. Os dois? É. Mas voltando ao Pedro, eu, claro. O próximo também era o Gabigol. Justamente pra falar... Também eu. Ele sabe que sou eu, mano. Não tem como. Todo mundo sabe. Isso aí não tem jeito. Mas o... Você acha que caberia os dois na seleção? Sim. Pode levar 26. Diferente da minha época, se não me engano, era 23. Então, se hoje pode levar 23, na minha opinião, cabem os dois na seleção. Até porque, assim, na minha opinião... Porque eu... Eu vou te falar a verdade. Eu não tenho acompanhado muito futebol. Mas, porra, minhas filhas gostam de futebol, meus genros, meus amigos e tal. E o que acontece? A gente tá sempre ouvindo e, às vezes, vendo. Porra, os caras têm atacantes bons aí que jogam fora, tem. Mas Pedro e o Gabigol, na minha opinião, cabem na seleção. Entendi. Boa. Vamos começar a falar de Copa, então? Já que estamos em ano de Copa, estamos falando aqui com um dos deuses da Copa. Não quer começar, Biraça? O quê? Não, não quer. Não, então tá bom. Desculpa. Não, posso começar, pô. Não, por favor. Que isso. Queria primeiro perguntar pra você, Romário. Você falou que não tá acompanhando tanto. Mas se você espera que o Brasil consiga ir lá no Catar, conseguir a sexta estrela tão sonhada há tanto tempo. Cara, na verdade, assim, eu como ex-jogador de futebol, como cara que tive a oportunidade de jogar duas Copas do Mundo, uma e um pouquinho da outra. 45 minutos só de uma. Eu, assim, a seleção brasileira, ela se reforçou. Assim, melhorou muito nesses últimos jogos que tem feito. Não vejo a seleção brasileira como a melhor seleção brasileira. se você me perguntar qual é a melhor. Não vou te dizer exatamente como eu te falei, mas não é a melhor. Mas como melhorou, e existe por parte, tô te falando, isso aí já é coisa minha, pessoal, porque eu vivi isso. Existe um respeito muito grande em relação à seleção brasileira. Então, assim, todas as outras seleções, eu tô falando, vou te falar a seleção que podem ser campeã do mundo. Alemanha, Inglaterra, Argentina, a Itália não vai estar nessa Copa, mas se pudesse estar, Bélgica, França, seleções grandes, seleções que, porra, Portugal, que tem condição de ganhar. Quando jogam com a seleção brasileira, lá atrás eles tinham medo e respeito. Hoje eles ainda têm esse respeito, e isso pro Brasil é muito bom. E o medo? O medo é porque tinha o Ronaldo, tinha o Romário, tinha uma caralhada de nego bom pra caralho, e hoje não tem tanto assim. E, Ido, o pessoal me pergunta muito, porque assim, não sei se você tem essa mesma sensação, mas que a torcida brasileira acabou perdendo a identificação com a torcida, com a seleção, aliás. E eu cresci com meu pai, a gente parando pra assistir os jogos da seleção e pra tentar saber de quanto que ia ser, né? Nem se ia ganhar, tipo, de quanto que ia ser. Por que você acha que aconteceu essa onda da torcida brasileira já não ter tanta identificação com a seleção? Ô Fred, isso acontece, eu vou te falar. Futebol, você tem que ganhar. A torcida, o brasileiro em si, o torcedor do Flamengo, do Vax, do Palmeiras, do Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético, do Inter, do Grêmio, do Fluminense, do Botafogo, do América. Os caras vão pro jogo pra ver se o time ganhar. Então, o torcedor brasileiro não é diferente. Porra, o time tá 24... 24 anos vai fazer agora, de novo? 28. Sem ganhar, porra. Então, assim, tu perde um pouco aquele tesão de torcer. Mas, com tudo isso, eu entendo que há uma expectativa, principalmente uma esperança muito grande, da gente quebrar de novo esse jejum. Quando a gente foi campeão em 94, 70 tinha sido a última vez. E a galera tinha a seleção de 82, que era muito boa. Tinha a seleção de 86, que também era muito boa. Mas eles acabaram não ganhando. Então, quando a gente saiu daqui em 94, assim, o grupo saiu sabendo que tinha a condição de ser campeão e ia ser campeão. Mas a gente sabia que existia, por parte da torcida brasileira, brasileira em geral, uma desconfiança. Será que vai mesmo e tal? E assim, nessa seleção, por esse tempo, e por essa seleção, na minha opinião, ainda não ter disputado jogos realmente reais com um adversário forte, como esse que eu acabei de dizer, existe um pouco de desconfiança, realmente, que é real, que é normal, que eu entendo. Até eu também tenho essa desconfiança. Mas a gente é brasileiro, a gente tem essa esperança, e eu acredito e espero de coração que o Brasil possa colocar a Sexta Estrela lá no peito. Você falou disso, da desconfiança, né? A seleção de 94 também foi bem desconfiada, assim, porque classificou na Bacia das Almas ali, tinha um camisa 11 lá que fez dois gols, mas essas coisas não precisa nem citar. Foi lá, salvou uma nação. E assim, tipo, tava muito desconfiado, quase não classificou pra Copa. Você fez os dois gols lá contra o Uruguai, classificou pra Copa, na Bacia das Almas, e mesmo assim, você falou que a seleção foi confiante, e mais do que isso, você falava, você falou, a gente vai ser campeão da Copa. Você batia no peito e falava que a gente ia ser campeão da Copa. O que que passava na sua cabeça? O que que te fez levar a crer isso? Tipo, você analisou as outras seleções? Era só confiança? Enfim, o que que passou na sua cabeça? Não, com as outras seleções, não tinha, com certeza, nada a ver com as outras seleções. O que que eu... Por que que eu tinha essa certeza? Primeiro porque eu tava numa grande fase na minha vida. eu estava fazendo, porra, o melhor ano da minha vida no Barcelona. E eu sabia que existia, por parte daquele grupo, uma confiança muito grande em mim. Eles sabiam que eu poderia ajudá-los. Como eu tinha certeza que eles estavam ali com prazer de me ajudar. Ou seja, a gente se ajudava. Então, tipo assim, o ataque, tinham dois caras, que no caso eu e o Bebeto, que a gente resolvia. Então, os caras faziam o papel deles e colocavam a bola lá pra frente, que sabia que a gente ia fazer o gol. Então, é o seguinte, da mesma forma foi em 94, da mesma forma foi em 2002, porque a seleção brasileira sabia que ela tinha um Ronaldo, um Rivaldo e um Ronaldinho Gaúcho que poderiam fazer a diferença. Essa seleção sabe que tem o Neymar. Agora, tem que saber isso realmente na prática. Entendeu ou não? Então, voltando em 94. Por esse motivo que eu te falei, essa certeza, porque eu sentia nos caras. Era a última chance daquela geração. A gente já tinha estado em 90, muitos daqueles. E daqueles ali não iam estar outros, como foram poucos, se não me engano, em 98. Hoje foi o Tafarel, o Bebeto... O Dunga. O Dunga e o Daí? É, por aí o Cafu. Nem sei. É, o Cafu. O Cafu, na verdade, não era nem titular. Enfim. Cara, então é o seguinte, a gente tinha essa consciência. que a gente tinha que ganhar porque, para muitos ali, como acabou sendo realmente, era a última oportunidade. Então, por tudo isso, a gente saiu daqui com essa coisa e eu tinha essa certeza. Primeiro por mim, porque eu me sentia que, porra, tô voando, eu vou jogar pra caralho, eu vou dar a minha vida e esses caras vão me ajudar. E vice-versa. Mas isso era uma parada conversada ou você só sentia isso deles? Tipo, o negócio foi, gente, joga a bola em mim, deixa que eu resolvo e já era. Não, assim, o que acontece? Existem algumas formas de liderança, no geral, no futebol especificamente. Tem aquele líder que é o líder intelectual, vamos dizer, que a gente tinha dois ali, que era o Raí e o Leonardo, sabe? E tinha aquela liderança nata, o cara é líder, é o Dunga. E tinha um líder técnico, que era eu. Então, assim, cada um sabia o seu lugar. Então, a gente juntou tudo isso e os caras sabiam que, se a bola chegasse em mim, eu ia fazer gol. E eu tinha certeza que, se eu fizesse dois gols, a gente não ia perder o jogo. Se eu fizesse um a zero, a gente não ia perder. Então, assim, existia uma confiança. Eu e o Itafarel, por exemplo, todo jogo, a gente falava, eu vou pegar aqui e eu falava, eu vou fazer lá. Então, assim, a gente conversava muito durante os treinamentos, às vezes... A nossa relação era uma relação de amigo. Aquele grupo ali era um grupo de amigo. Sempre tem uns babacas no meio de sabe como funciona. Tinha um Gilmar Rinaldi na vida que foi lá para ser o cameraman da televisão. Só foi lá para filmar a porra da copa. Foi porra nenhuma! Mas, enfim... Fora esse bobalhão, o resto era tudo fechado. O grupo era muito inteiro. Era verdade, na moral. Mas e isso do Gilmar? Era uma zoeira da galera ou é um negócio que você pensou só depois? Do Gilmar? É. Não, ele era babaca desde quando começou. Todo mundo já tava essa zoada, né? Ele foi convocado para filmar. Então, ele era o nosso cameraman. Tanto é que ele tem as imagens todas na Copa do Mundo. Só ele é globo. Gênial! Vamos pedir umas imagens para o Gilmar aí. Agora, né? Por favor. Ô, Romário, mas aproveitando. Você falou também um pouco dessa liderança técnica que era você em 94 e hoje a gente tem o Neymar como essa liderança técnica. Perfeito. Como que você avalia os comentários mesmo em cima do Neymar? Tanto da imprensa lá de fora que massacra ele às vezes por causa lá do Paris Saint-Germain, que não tem uma relação boa com a torcida. Tanto a imprensa aqui do Brasil mesmo que, por vezes, não confia nele para ser esse cara. Cara, na verdade é o seguinte. O Neymar, diferente desse ano, os outros dois últimos anos do Neymar, pelas confusões e pelas contusões, o Neymar acabou não fazendo um ano que a galera estava na expectativa que ele fizesse. Eu até ouvi ele falar isso aí algum dia ou li alguma coisa sobre isso. Só que, esse ano, você pode ter certeza que as falas em relação ao Neymar já são diferentes, tanto lá na Europa como aqui no Brasil. Eu vejo, com a porrada de crítico do Neymar, dizendo assim, realmente, esse ano o maluco vai ter condição de fazer o melhor. Então, é o seguinte. Essa expectativa que existe em relação ao Neymar, eu vivi isso, o Ronaldo viveu isso, e ele vai viver isso de novo, como ele viveu. Só que, agora, mais experiente, mais tarimbado, mais conhecedor do jogo dentro da Seleção Brasileira, que o Tite já está há muitos anos. Então, é o seguinte. Resumindo o seguinte, se a Seleção entender que tem que jogar para o Neymar, a Seleção tem muita condição de ser campeão do mundo. Agora, tem que entender e tem que jogar. Os caras, em 94, entendiam e jogaram para mim, em 2002. Entendiam e jogaram para o Ronaldo. Tem que ser, agora, dessa mesma forma. Se o Tite te desse uma oportunidade de ir na concentração da Seleção Brasileira, ali, pré-Copa, você falava, Romário, vai ali no quarto do Neymar, ali, dá um conselho para o menino. Que conselho você deve ter? Na verdade, o que eu ia falar para ele é o seguinte. Meu irmão, faz o que tu está fazendo. Até hoje, o que tu está fazendo no PSG, faz na Seleção. É o seguinte, e olhem que o PSG não joga só para o Neymar, né? Tem essa coisa. O PSG joga para o Neymar, joga para o Mbappé e joga para o Messi. O Brasil tem outros jogadores, bons jogadores, mas o Neymar é a diferença. Então, o Neymar teria que chegar, na minha opinião, conversar com os caras, como eu conversei várias vezes, que, porra, meu irmão, tem que dar a bola aqui. Eu que sou o cara. Cara, eu que vou fazer, vou ser campeão do mundo. Com a tua ajuda, é claro. É assim que tem que ser. O papo tem que ser esse. Você pensa um dia trabalhar com a Seleção Brasileira? Não. Zero. Uma vez, um período, passou pela minha cabeça um dia ser presidente da CBF, mas é tão complexo, tão complicado, tem tanta sacanagem que aí eu já desanimei. Agora, voltando um pouquinho de 94, porque eu gosto muito dessa questão da personalidade, né? Já que a gente tá falando muito disso, do Neymar, a gente fala, pô, toca a bola em mim e vou resolver. Conforme o Brasil ia passando, como é que ia ficando na sua cabeça? Porque você prometeu para um país, né? Que a gente ia ser campeão. Tem esse negócio, assim, entendeu? Tipo, pô... Né? Conforme a gente ia passando, mais animado eu ia ficando. Porque, pô, tá chegando o momento que eu mais quero, que é ser campeão. Talvez diferente de outras pessoas que vai afunilando, né? Para uns, eu sempre falo assim, dentro de campo, quando eu chegava no gol, eu sinto que o gol para uns faz isso. O meu abria. Então, é o seguinte... Pô, cara, o que eu me coloquei... Quando eu falei ali que eu ia ser o melhor, ia ser campeão, vai dar bom, porque as coisas vão acontecer. Por exemplo, naquele jogo contra o... O jogo mais difícil que eu acho que a gente teve, que eu acho não, que a gente teve, foi contra os Estados Unidos. Por... Assim, taticamente falando, quando o Leonardo foi expulso, a gente ficou com menos um. O jogo está duro. E ali tinha 4 de julho, dia lá do... Da independência. Da independência dos americanos. E, pô, 70% do estádio era americano. Assim, mexicano. Mas era torcendo para os Estados Unidos. Então... Calor do inferno. Um calor brabo mesmo. E aí, o que acontece? Quando a gente passa pelos Estados Unidos, certeza eu tinha desde o primeiro, da Rússia. E aí, quando a gente passa para os Estados Unidos, ali a certeza aumenta muito mais. Cara, a gente está preparado mesmo para ser campeão. A gente vai ser campeão nessa porra. E se não tivesse sido, você ia falar o quê? Porra, ia meter o pé no Brasil. Mas sabe o que acontece? Aquele ano ali, cara, não tinha plano B. Ali era... E aconteceu o que aconteceu. E o que ninguém pode dizer é o seguinte. Pô, o cara falou depois. Eu falei antes. Não, isso é muito louco. Falei aqui no Brasil antes de sair. Eu vou ganhar. E se eu não ganhar, a culpa é minha. Foi isso que eu falei. Ninguém pode tirar isso. Não, isso pode ter ajudado os outros jogadores também. Falei, ah, eu vou arriscar aqui. A responsabilidade é do bachola. Se eu não conseguia, o bachola que não conseguia. Dá bola para ele que ele se vira. E você falava que o gol aumentava para você. Para alguns, diminuía. Até na hora que você foi bater aquele pênalti, o gol deu uma aumentada ou deu uma trancadinha de leve? Pô, ali foi foda. Cara, bater pênalti nunca foi meu forte. Eu devo ter batido dois pênaltis, no máximo três, na minha vida até aquele momento. E eu lembro bem que, no dia anterior, foram cinco, seis jogadores que ficaram treinando pênaltis assim. Bateram mais de dez pênaltis, no mínimo cada um. E eu, pô, nem imaginava, nunca passava pela minha cabeça que a gente iria ser campeão por pênalti. Eu estava ali preparado, pronto para fazer a minha parte e a gente ganhar no jogo normal. Acabou indo para o pênalti. Cara, pênalti você tem que ter personalidade e uma responsabilidade do caralho. Então, quando eu vi ali o Parreira perguntando àqueles que queriam bater, eu não tinha como ser diferente. Eu era o maior responsável por ali, por estar ali naquele momento. Ia ser aquele peso que eu tinha falado antes de ir. Estava tudo comigo. Então, assim, eu tinha que participar dali. Já participei até aqui. Como é que eu vou ficar na hora? Na hora do bom eu vou... Bom em termos, né? Na hora do bom eu vou deixar. Então, assim, realmente quando tu vai caminhando ali, passa uma porrada de coisa. Assim, o que não era tão ruim? Porque depois de mim ainda tinha outros. Foda é quando tu é o último, né? É o último, né? E é pior ainda. Mas, cara, graças a Deus, foi lá e fiz. Ufa! Você falou que não gostava de bater pênalti e o milésimo gol é pênalti também, né? É, então, assim, o milésimo gol foi em 2000 já. É, já bem depois. Naquela época lá em 94, cara, se eu não tiver falando besteira, eu tinha batido um pênalti no PSV, um também na final do Mundial do PSV, que a gente acabou perdendo para um time argentino, que eu fiz, e um com o Barcelona que eu perdi. Ou seja, eu não tinha muita... Eu não gostava de bater pênalti. Eu não curtia muito. Cara, que louco, né? É. É fácil demais isso aqui para mim. Pelo contrário... Foi isso aqui? Pelo contrário, eu perdi a pênalti para caralho. É mesmo? É porque eu fazia muito gol, passava batido, mas eu perdi. Interrompemos mais uma vez o Papo com o Peixe para falar de Zé Delivery, moleque. Eu duvido que se você agora mandar uma mensagem para a pessoa... Pode... Você está com o celular aí, né? Manda assim, vai falar, mano, bora tomar uma assistindo o Fala Brasoli do Romário, que está top. Juntinhos, moleque. Duvido essa pessoa recusar. Ainda mais porque você vai baixar o Zé Delivery, né? No QR Code ou no link que está aqui na descrição. A bebida vai chegar rápido, gelada e no precinho aí na sua casa. Então, ó, bota o Zé para jogo e bora tomar uma nesta sexta-feira. E, ó, digo mais, hein? Tem cupom de desconto para você que é FG Brasolio. F de frete, G de grátis. Porque o frete... Quase que o frete será grátis. Para você, depende. Tem um cupom FREDE grátis também, se você quiser. Então, FG Brasolio para o frete ser grátis na entrega da sua bebida, beleza? Então, bota o Zé para jogo. Ídolo, assim, se jogou, pô, em vários lugares do mundo, em várias gerações da Seleção Brasileira. E a gente sempre vai falar muito de Romário Bebeto. Ele foi sua maior dupla? Foi. Sem dúvida, sem dúvida. Na Seleção Brasileira, sim. Eu já tive grandes duplas. Eu tive duplas... No Barcelona, eu tive o Stoicov. No próprio Flamengo, eu joguei com o Sávio. No Vasco, eu joguei com o Eulia. Eu joguei com o Alex Dias. Estou falando aqui no Brasil para a galera mais conhecida. Lá no PSV, eu joguei com o William Kift. Mas, assim, botando todo mundo no pacote, com certeza o Bebeto foi meu... Joguei com o Ronaldo. Infelizmente, eu não falo isso do Ronaldo, porque a gente teve oportunidade de jogar apenas uma competição, realmente, que foi a Copa América no Peru. Ou na Bolívia. É. A gente foi campeão lá. Mas o Bebeto eu joguei muito tempo, muitos anos. Comecei com o Bebeto em 88, nas Olimpíadas de Seul. E a gente foi junto até... Depois de 94, ainda jogou mais um pouquinho. Então, assim, o Bebeto foi meu maior parceiro dentro do futebol. É, com o Ronaldo teve a Copa das Confederações também lá, que raspou a cabeça. Copa das Confederações. Teve um torneiozinho também na Europa antes da gente ir para a Copa América em 2000 e... 97. Em 97. Então, assim... Mas a gente jogou pouco, infelizmente. É porque, para a gente que ama futebol ainda mais, para a gente que ama os maiores ídolos da nossa história, talvez os mais contemporâneos ali tenham sido você e o Romário, que foi meio que numa época, mas quando era um, era outro. E o Ronaldo, desculpa. Você e o Ronaldo. Quando era um, era outro. E ficou aquela sensação de que em 98 dava. Se você tivesse ido para 98, você acha que, tipo, o Penta já teria vindo ali? Cara, vou te falar, é muito fácil falar isso. Tipo, ah, se eu tivesse, seria campeão. E é bem minha cara, inclusive, falar isso. Mas, pô, não. Essa é a realidade. É verdade. Mas, cara, eu acho que... Eu poderia ter dado algum tipo de ajuda diferente. Eu não sei se eu tivesse ali... Todo mundo sabe que teve um problema com o Ronaldo na final e tal. Talvez, se eu tivesse ali, a gente poderia ter... Eu poderia ter ajudado em alguma coisa. O Zagallo, que era o treinador, poderia ter escalado outro time e tal. Mas, enfim, eu não... A mesma coisa, assim, se eu tivesse em 2002, é claro que a gente seria campeão também. Entendeu? Se eu tivesse em 98, eu não posso te afirmar que a gente seria... O Penta poderia ter vindo antes, mas eu posso te afirmar que eu poderia ter dado a minha contribuição com certeza. Romário, falando de 98, eu tenho uma dúvida... Assim, acho que era meu auge de torcedor. A gente tinha acabado de ser campeão. É... Por tudo que aconteceu no pré, né? A Copa América, a expectativa era da gente atropelar na Copa do Mundo. E aí veio o corte. E, pra gente aqui, ainda era totalmente diferente essa relação com a empresa de ver as coisas. Tinha a tua coletiva lá, você deu a coletiva e... Pau, beleza. Eu tenho uma curiosidade. Como é que foi lá? Como é que é o corte? O Zagallo vem, o cara vem te falar... Você ponderou, você falou... Pelo amor de Deus, me deixa ficar aqui, caralho. Eu vou ajudar lá. O corte foi na noite anterior... Não. Na noite anterior, o presidente da CBF estava na concentração. E ele tinha saído de uma reunião com o Zagallo e com a comissão técnica. E ele tinha me falado que estava tudo certo e eu ia continuar. E no dia seguinte... Não, acho que foi no dia anterior. Agora não sei as datas. Sei que, no dia seguinte, o Zagallo me passa lá e diz que eu seria cortado, porque não ia ter tempo de eu recuperar a minha lesão que eu tinha na época na panturrilha. E eu falei pra ele que ele estava enganado. A minha lesão existe, mas eu vou ficar aí. Eu acho que talvez eu não jogaria os dois primeiros ou a primeira fase, mas, com certeza, no próximo jogo eu faria isso, porque o fisioterapeuta tinha falado isso pra mim. E eles não acreditaram em mim e aí me colocaram lá na imprensa, pra eu dar essa notícia, vamos dizer assim. Faltou por parte dos caras respeito e, principalmente, consideração. Tanto é que, na época, eu jogava no Flamengo. Depois do quarto jogo da seleção, se eu não me engano, foi contra a Dinamarca. Um dia antes desse jogo, eu acabei jogando pelo Flamengo contra o Internacional lá no Sul e ainda fiz o gol. Então, assim, definitivamente, os caras não me respeitaram e não me consideraram. Da minha opinião, foi sacanagem dos caras. Como eu tinha sido campeão e sempre falei muito, sempre fui um cara de sugestão, de personalidade. Os caras acharam que agora é a hora da gente sacanear ele. E foi isso. E acabou perdendo todo mundo, entendeu? Entendi. É, não, porque eu ia até perguntar. Eu ia falar, pô, por que sacanagem? Então, você acha que é muito por conta dessa conta de você falar mesmo, entendeu? É, por isso. Então, às vezes, sua própria... Sim, cara, porque assim, médico eles não são. O fisioterapeuta e o próprio médico falecido, Lídio Solete, tinham falado pra mim que eu conseguiria me recuperar. Porra, então qual o motivo? É isso. É, porque não faz sentido, não. Uma coisa é você cortar um jogador, com todo o respeito a outros jogadores que já foram cortados. A gente teve esse caso seu, aí em 2002 tem o do Emerson, que coincidentemente foi o cara que te substituiu em 98. Isso, exatamente. Pô, assim, você já brincou de, pô, o pica que é um foco... Pô, nós estamos falando de você. É óbvio que tinha que ter segurado, porque, assim, teve você que servisse só pra final, só pra semi. Era um jogador completamente diferente, muito acima da meta. Pra você ter uma noção, aconteceu em 94, a gente segurou o Branco e o Ricardo Rocha. É isso mesmo. Sabe? E o Branco e o Ricardo Rocha não fazem gol. É. Essa é a verdade. Então, assim, foram uns caras super importantes pra gente, ajudaram a gente. Pra caralho, o Branco jogou depois, né? E o Ricardo, infelizmente, só acabou jogando. Mas o cara teve uma importância muito grande lá pra gente. A gente pediu pro Ricardo ficar, porque ele é um cara que levantava o astral. Era positivo. E um cara que merecia, por tudo que fez ao longo da... Tudo que antecedeu àquela Copa do Mundo, sim. Era um cara que a gente gostava, que a gente curtia, que a gente sabia que podia contar com ele. E, no meu caso, cara, tecnicamente falando, eu tinha condição de ajudar. Até mais do que o Branco e o Ricardo ajudaram em 94. Mas os caras me sacanearam, realmente. Sabe o negócio que eu fico pensando? Tipo, quem que dá a notícia pro Romário? Nossa, eu imagino... Imagina, tipo... Eu imagino todo mundo tirando um do outro. Fala você. Fala você. Fala você. Se eu não me engano, eu não sei te afirmar. Eu acho que foi o Zilco que me deu a notícia. Eu acho. Inclusive, eu passei alguns anos puto com o Zilco, achando que ele tivesse sido o filho da puta da história. Porque, até então, a gente já teve umas conversas afiadas, brigas, discussão e tal. Mas, depois, o tempo passou. Eu vi ele dando entrevista. Inclusive, ele falou o seguinte. Não fui eu que cortei o Romário. E, se eu estiver falando mentira aqui, quem estiver vendo, é só ligar ou vir aqui e dizer que é diferente. Como ninguém se prontificou, acreditei nele e acredito, realmente, que não foi ele o cara que... Ele me deu a notícia. Eu não sei se ele me deu a notícia. Eu não lembro bem. Mas, não foi ele que me cortou. Na verdade, quem me cortou, mesmo se ele quisesse, quem corta é o treinador, porra. O médico diz para o treinador que o cara está legal e o treinador corta, é o filho da puta e o treinador. Me passou uma dúvida aqui. Você tem saudade de jogar? Não. Da vida profissional, já passou. Mesmo você jogando tudo que você joga até hoje. Assim, não existe uma forma de você se preparar para parar. As coisas acontecem. Eu parei. Eu estava com 41 anos. Tinha sido campeão brasileiro na temporada passada. E resolvi parar e assim... Pum! De uma hora para o outro. Porque, assim, no meu caso específico, não era o... Eu não estava cansado mais do futebol. Eu não estava cansado do futebol. Eu conseguia jogar. Meu problema era, apesar que já não fazia tanto, mas acabava fazendo. Essas viagens, algumas concentrações, treinar, dar entrevista, jogar com uma rada de nego ruim para caralho. É foda. Aí... Essas paradas assim, porra que... Foram me desanimando, eu falei, ah, vou parar. Você consegue lembrar os caras ruins que você jogou assim? Pô, rapaz, não fala isso. Eu estou em campanha, eu vou perder voto. Esse vai pro ar depois da campanha. Esse vai pro ar depois da campanha. Cara, eu já joguei com nego ruim. Senta a galera. Só uns gringos assim, que não votam aqui no Brasil. Porra, gringo. Eu vou te falar, cara, não me lembro, mas porra... Bom, Mara, tem uma história, não vou citar o nome do jogador, mas tem uma história de quando você estava no Fluminense, que tem um jogo, acho que, contra o Corinthians aqui. Eu não sei o estado, muito provavelmente com o Pacaembu. E aí, não precisa falar, mas você falou pro cara, falou, cara, faz um favor, pede pra sair, que ele não vai te tirar. Ele gosta pra caralho de você. Pede pra sair, por favor, que você está fazendo bem. Foi, foi. Não, o cara estava jogando mal pra caralho, jogando mal pra caralho, e teve uma hora que ele fez uma merda. Pô, foi mal. Aí no terceiro eu falei, irmão, na moral, para de falar que foi mal. Tu está fazendo um monte de merda. Pede pra sair, cara. O cara não vai te tirar, não. Tu vai foder a gente. É melhor pedir pra sair. Infelizmente, tu não vai sair, porque o cara não vai te tirar. O cara não pediu. Ficou fazendo merda até o final. Ô, Romário, você acha que falta, hoje em dia, um jogador que nem você naquela época, que falava mesmo na cara, e mesmo como uma liderança interna, eu digo, não só pra fora, não só pra imprensa, mas pra dentro ali, com os companheiros. Você acha que falta, assim, mais sinceridade? Cara, assim, eu não posso dizer pra você, porque eu não sei como é que eu convivo. Às vezes eu falo o que falta e tem alguém que faz isso e a gente não sabe. Entendeu o que eu quero dizer? É verdade. Se não tem, claro que falta. Mas não é só como o Romário, tinha outras pessoas. Tinha, várias pessoas. A gente está falando do Renato Gaúcho, o próprio Dunga. O Túlio. E outros, o Túlio. Enfim. O Careca também na sua época lá. A gente tinha uma personalidade, a gente falava. Se não tem, é claro que é bom ter. Entendeu? É sempre bom ter um cara que tu sabe que o cara... Tanto assim, na hora da boa e na hora do ruim também. O cara tem que ter porra. Sim. Tá bom, o cara fala, tá ruim, o cara corre. Aí não existe, né? Tem que ser uma coisa, tem que ter personalidade pros dois lados. Se não tem, com certeza falta. Mas é que a empresa é um saco também, né? Porque, por exemplo, a gente vive... Você assiste essas mesas redondas aí, então os caras falam, porque antigamente os caras, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Gabigol fez isso na Copa do Brasil. Ele foi pro Atlético Mineiro, e ela falou, agora vocês vão segurar no Maracanã, no inferno lá. Aí caiu matando no cara. Eu vou dar um exemplo pra vocês, por exemplo. Eu não vou ficar falando aqui o nome do cara, mas um comentarista que era da Globo e saiu, eu sempre ouço ele falar o seguinte, porra, os jogadores de futebol, os caras não têm personalidade, os caras não falam de política. A política aí vivendo, todo mundo vivendo na política, os caras ficam correndo. Aí teve um jogador, se não me engano, foi o Pombo, que se chama de Pombo, qual é o apelido do nome? Sim, o Richard. O Richard. Falou esses dias... Foi o Lucas Moura. Foi esse? Foi o Lucas Moura. Lucas Moura. É isso aí. Ele defendeu o Bolsonaro. Esse cara deu porrada no cara. Só porque ele não é Bolsonaro. Resumindo, a imprensa é foda. Tu quer que o cara se manifeste, o cara se manifeste, só que o manifesto do cara ou a colocação do cara não foi do mesmo pensamento dele ideológico, da política, ele dá porrada no cara. Pô, meu irmão, é foda também. Os caras não sabem o que querem. É isso aí que você falou mesmo. É, não. O Gabigol é isso. O Gabigol, quando a gente fez a lista, a gente brincou, a gente falou assim, ele vai responder eu em todos os nomes que você falar. Mas o Gabigol, talvez ele faça uma ressalva, porque o Gabigol, ele é esse restinho, né? Do que vocês faziam. Porque o grande lance, não é o cara falar. Não, mas ele pergunta o Gabigol dentro do gol. Não, sim, então. Mas eu digo assim, o Gabigol... O Gabigol, você tem razão. É um dos... Pouquíssimo que falam. E quando falam, toma porrada. Não pode... Os caras falam assim, pô, ninguém fala. Quando o cara fala, toma porrada. Espero que ele continue falando. Boa. Aí, Ídolo, pra finalizar aqui, nosso quadro, que é uma pessoa, uma palavra. Eu vou falar uma pessoa, mas você fala uma palavra que vem no seu coração. Se quiser contar alguma história, alguma coisa que te lembre e tal, também fica à vontade que estamos aqui pra contar a história mesmo, que é o mais legal, né? Claro. Que é o que fica também. Tô ansioso, Fred. Vai, vai. Então, vamos lá. Vai que, pô, esse daí vai render, pô. Vai render. Vamos lá. Bebeto. Decepção. Hum, aí eu tenho que perguntar por quê. Porque o Bebeto, eu conheço ele há 30 anos, a gente hoje é político, ele é deputado estadual e eu sou candidato ao Senado. Ele me traiu pra apoiar outro senador. Cara, que uns negócios que a gente nem imaginava, cara. É isso, eu nem sabia também. Política, que louco, cara. Acabou também. Acabou também. Vamos lá. Eurico Miranda. Do caralho é uma palavra só? Tá valendo. Do caralho. Tá valendo. Ele era brabo mesmo. Brabo. Ele era bom. Um dos melhores que você trabalhou no futebol. Com certeza. Por que ele era brabo? Por conta da personalidade. Porque ele cumpria a palavra. Apertava... Comigo, nunca tive problema de assinar documento, de papel. Comigo apertava a mão e cumpria. Boa. Parreira. Tranquilo. Tranquilo. Suave. Eu gosto que fica um clipe... Qual é a palavra? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Tranquilo. Galvão. Galvão. Galvão é... Em cima do muro. Em cima do muro. Tá. Johann Cruyff. O melhor. Treinador? Foi o melhor treinador que você teve? Com certeza. Maravilhoso. Ó. Eu gosto do Carnaval. Exato. Maravilhoso. O acordo do Carnaval faz parte. Por isso também. É o melhor. E todas essas histórias que a gente ouve, que tipo, que você pediu pra sair mais cedo, voltou um mês e meia atrás... É tudo verdade mesmo. E que você meteu três gols no primeiro tempo... Por aí. E vazou. Tomando banho. Vamos lá. Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Puta que pariu. Valeu. Tá aí. Puta que pariu. Essa foi pro meu pai. Meu pai... A gente tava fazendo a reunião ontem em casa. Meu pai... O maior ídolo dele é o Roberto Dinamite. Eu falei, quem foi melhor? Roberto Dinamite ou Romário? Meu pai falou, Romário. Opa. Obrigado, obrigado. Joel Santana. O melhor do Brasil. O melhor do Brasil. O melhor do Brasil. Tá. Neymar. Fenômeno. Não. Gênio. Gênio. Aí... Momento fofinho. Moniquinha. Minha vida. Romarinho. Meu amor. Daniele. 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 Ela tava até olhando. Meu coração. Rafael. Meu filho maravilhoso. Isabelinha. Minha filha mais linda da minha vida. Ivy. Tudo. É isso. Tá aí. Eles foram roubados, gente. A Ivy é tudo isso junto. É a Ivy. Muda muito a vida, né? Muita coisa. Falar da Ivy é até emocionante. Foi... Porque assim, eu fui pai recentemente e mudou a minha forma de enxergar o mundo. E a gente já viu várias declarações de você falando da Ivy. Pô, que deve ser, tipo, uma mudança maior ainda, né? Pô, com certeza. Cara, e detalhe. Se tu for perguntar aos outros cinco, que eu tenho seis, eles vão te dizer a mesma coisa. Ela é tudo pra mim. Todos eles vão falar a mesma coisa. Uhum. Ela mexe com todo mundo. Ela é outro patamar. Virada. Então, ídolo, muito obrigado. De coração mesmo. Assim, pô... Não é porque a gente tá aqui na sua casa. Cara, isso aqui é sonho da vida. Confesso que o sonho do desafio na grande área do Maracanã é maior ainda. Vamos de novo. Já que você falou que pegou. Então, beleza. Então, a gente vai fazer esse desafio. E, meu Capão, muito obrigado por ter recebido a gente. Assim, pô... É o que eu costumo falar também. Se você já era ídolo depois de hoje, vira mais ídolo ainda, né, gente? Pô, do jeito que recebeu a gente aqui, do jeito que você fala mesmo. Então, cara, a gente vai guardar esse dia aqui com muito carinho no nosso coração. Eu que agradeço a você e os parceiros ali. Obrigado. Boa. Cadê? Pega a minha camisa ali na lupa. Tá na mochila, isso. E a caneta também, cara. Porque eu vou levar um autógrafo, porque eu não sou otário, né? Vou vir até a casa do Romário e não vou levar uma camisa autografada. Não sou besta. Pega aí pra mim, por favor. Eu fui besta, né, Romário? Eu vou te contar essa história. Eu tenho... Eu tenho a camisa... A sua camisa número 11 do Romário é de 94. Porra, tu tem, é? Eu tenho ela... Fui num evento aí do Tetra que faltou você e alguns outros, mas eu colhi a assinatura de todo mundo na camisa. Falta a sua do Raí do Branco. Eu esqueci a camisa em São Paulo. E, obviamente, agradecer os nossos parceiros que tornaram esse podcast possível. Mercado Bitcoin. Então abra sua conta agora e conheça os fã tokens do Mercado Bitcoin. E Zé Delivery. Bebida rápida, geladinha e no precinho. Fechou? Então um abraço. Até semana que vem.